No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a pena de morte, mais especificamente sobre um artigo que eu publiquei recentemente no meu blog. Antes de entrarmos neste assunto propriamente dito, eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu percebi que muitas pessoas, ao questionarem o que eu escrevi, que elas questionaram sem ao menos ler o artigo. Veja, meu amigo, minha amiga, nós não somos obrigados a concordar em tudo. E nós podemos ser irmãos e amigos mesmo não concordando em tudo. O respeito sempre deve pautar as nossas relações, ainda mais nós que dizemos ser cristãos. Mas é uma falta de respeito. Nós argumentarmos a respeito da ideia de um autor sem ao menos lermos o que ele escreveu. É uma falta muitas vezes de cultura da nossa parte comentarmos algo sem ao menos estarmos informados sobre o assunto. E também muitas vezes é demonstração de orgulho não querermos nem sequer cogitar a possibilidade de uma outra pessoa estar certa. Então, eu sinceramente, eu não vou comentar mais nenhum post de pessoas que tentam me contradizer sem ao menos ler o que eu escrevi. Não adianta, vai ser perda de tempo. Eu vou ficar sempre repetindo, olha, eu falei sobre isso no artigo, ou o fulano de tal que eu citei no artigo disse isso. Então, eu não vou fazer isso, não vale a pena. Nós não vamos discutir de forma saudável o assunto, não vamos aprender, e aí nós vamos transformar a rede social simplesmente num lugar de briga, de combatência. Um quer demonstrar que tem mais razão do que o outro, não é assim que a coisa funciona. Como é que nós refutamos um argumento? Com outro argumento. Há pessoas que refutam um argumento falando mal da outra pessoa. O que isso demonstra? Falta de argumento. Quando eu não tenho um argumento e eu tenho que falar mal do indivíduo em si, isso se chama o ataque ad hominem, ou seja, eu vou direto atacando a pessoa ao invés de ponderar a sua ideia. E isso, academicamente falando, além de ser desonesto, é demonstração de que a pessoa realmente não tem argumentação para isso. Não estou dizendo que é o caso de todos que comentaram aqui, mas estou fazendo esse comentário porque isso é importante. Veja o que eu abordei no artigo, entre outras coisas. No artigo sobre pena de morte, eu citei dois teólogos e a opinião deles a respeito do assunto com base na Bíblia. Em um outro artigo que eu publiquei, no meu blog também, eu mostrei claramente que o comentário bíblico, Adventista, o sétimo dia, ao comentar Gênesis 9, 6, demonstra claramente que a pena de morte foi instituída por Deus muito antes de existir o povo de Israel, porque Deus tem uma outra maneira de compreender direitos humanos. Direitos humanos na Bíblia sempre são dados preferencialmente para a vítima. Então, se você ler Gênesis 9, 6, sem ideias preconcebidas, com humildade de coração e disposição de aprender, você vai ver, direitos humanos na Bíblia é valorizar a vida da vítima. Simples assim, quem quiser aceitar, aceita, quem não quiser, não aceita. Você não é obrigado a aceitar o que está na Bíblia. E, além disso que eu mencionei com base no comentário bíblico Adventista de Gênesis 9, 6, eu citei agora nesse último artigo dois teólogos. O primeiro, Walter C. Kaiser e a sua obra O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E depois eu citei um outro autor chamado Bruce K. Waltke, que também é um teólogo e autor de teologia do Antigo Testamento. Entre muitas outras coisas que eu comentei nesse artigo, um artigo de aproximadamente sete páginas, eu demonstrei o que esses autores disseram tendo como base Gênesis 9, 6. Eles disseram o seguinte, eles concordaram em dizer o seguinte, que Deus estabeleceu a pena capital simplesmente porque a vida da vítima não é lixo. Simples assim. E uma coisa que esses autores demonstraram com base em números, no capítulo 35, é algo muito sério. No Antigo Testamento, quando as pessoas, quando uma sociedade tolerava um criminoso hediondo, diz números 35 e entre outros textos, que aquela sociedade estava manchada com o sangue inocente e Deus iria cobrar isso dessa sociedade. Então, eu não estou dizendo aqui, quem lê o meu artigo sabe disso, eu não estou dizendo que o cristão tem que sair por aí matando, por favor, meu amigo, leia o que eu escrevi. O que esses teólogos disseram e o que eu transcrevi deles, assim como está no comentário bíblico, Adventismo, sétimo dia, é que o Estado recebeu essa autorização de Deus, não nós civis. Se nós civis fizermos isso, isto é vingança, isto é pecado. Agora, o Estado recebeu a autorização de Deus. E nesse artigo eu também não disse que Deus não perdoa o criminoso, por favor. Eu dei estudo bíblico em presídios durante seis meses seguidos, todos os sábados. Recentemente visitei um outro presídio, eu amo fazer esse ministério. Não estou dizendo que Deus não perdoa as pessoas, eu só estou mostrando que à luz da Bíblia, o perdão teológico que Deus nos oferece, não tira a nossa punição no âmbito civil. Deus pode me perdoar de qualquer coisa, não há pecado que Deus não perdoe, mas as consequências do meu ato permanecem e eu tenho que pagar por essas consequências. Este é o princípio demonstrado por esses teólogos. Então, meu irmão, você não é obrigado a concordar comigo. Isso não tem. Ninguém vai se salvar ou vai se perder por crer ou não que a Bíblia aprova a pena de morte. Mas nós precisamos ser, primeiramente, coerentes. Precisamos aceitar o fato de que a Bíblia apoia, sim, a pena capital, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E nós, por uma questão de coerência, nós não podemos dizer o contrário. O assunto é muito claro, basta ler, basta estudar um pouco mais a questão. E, segundo ponto, nós precisamos entender, além de que a Bíblia, além de sermos coerentes, nós precisamos argumentar da forma correta. Nós não deveríamos argumentar sem antes ler, lermos o que o autor escreveu. Então, é muito fácil, em uma rede social, dizer assim, ah, eu não concordo com fulano. Agora, por que eu não concordo? Qual é a minha base para a minha discordância? Eu tenho argumentos bíblicos melhores? Eu realmente fiz uma exegésia ou interpretação do texto bíblico melhor que a outra pessoa? Se você não fez isso, eu vou lhe dar um conselho de irmão, não comente. Simples assim. Você acha que eu vou me meter a comentar assuntos que eu não sei, que eu estou dizendo? Eu não vou fazer isso. E quando eu percebo que eu comento um assunto que eu achava que eu sabia, eu peço para Deus humildade, para eu corrigir a minha posição, para eu mudar, para eu aprender mais e vou correr atrás. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a você um pouquinho da minha posição. É óbvio, tem muita coisa no artigo e eu não vou, obviamente, citar para você aqui. Mas eu recomendo, leia antes de comentar. Aí sim poderemos trocar uma ideia de forma saudável, respeitosa. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou um grande pecador. Eu nem merecia trabalhar na Novo Templo, nem merecia estar aqui falando para você. Mas eu estou aqui porque a graça de Deus me possibilita isso. Então, vamos trocar uma ideia de forma saudável, mas para isso devemos deixar algumas coisas estabelecidas. Primeiro, argumentemos com respeito. Segundo, ao menos leiamos aquilo que um autor escreveu antes de tentarmos contra-argumentar. Isso é o básico que pessoas inteligentes e cultas têm que fazer. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas. Porém, eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada eu não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então, você pode ter este material se for do seu interesse em estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja estes vídeos aqui, para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia. Tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.